Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vê, cê vai morrer Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker Trabalhava aqui, conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo Mas não as que acha que precisa Eu te fiz uma pergunta simples A Evelyn Parker não é o que cê tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo Cê tá com medo de outra coisa Só responde a minha pergunta, me fala, cadê a Evelyn? Tô sem tempo pra ficar de conversinha E por que a gerente disse que ela não trabalha mais aqui? Qual foi a última vez que a Evelyn esteve aqui? A Evelyn já tinha uma história antes dela cruzar a sua Mas eu sei que vai encontrá-la Você sempre dá um jeito Bem cá, tu vai ficar nesse papinho furado? Não tem como ajudar quem não quer se ajudar E agora? A gente medita? Bem por aí Por que não tenta? Acha que me conhece bem? Tá Me diz aí do que eu tenho medo, então De alguma coisa que você não quer falar? Todo mundo tem seus segredos Eu tenho os meus por um bom motivo Então fala Bem alto e claro Não pra mim, mas pra você Silêncio! Silêncio! Por quê? Sim, tô de boa Arranjei o equipamento novo Moto! Não motor! Até a máquina de lavar tem motor A gente pode ir Já morri uma vez e ainda vou ter que passar por tudo isso de novo Não sei como resolver isso E aí? Tá feliz? Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos? O que acontece com quem se tornar o melhor de todos em Night City? Ainda quero o seu melhor Nunca desisti desse objetivo Mas as chances de chegar lá estão indo pro ralo Eu só quero que o mundo saiba que eu existi Em vez de um sonho, você tá num pesadelo Tá com medo de te apagarem Como se nunca tivesse existido Ou será que é só medo de virar outra pessoa Ser diferente? As pessoas que eu perdi vivem nos meus pensamentos E é isso que eu vou ser Uma Lembrança Ou só uma vozinha bem chata na cabeça de alguém Você não vê a morte como destruição Mas como uma mudança Só isso aí poderia salvar sua vida Ei Fala comigo Eu acho que pode ser só... Medo Por isso que eu me concentro nessas coisas Pra não pensar No vazio Porque foi isso que me ajudou antes O medo é a arma mais eficaz Quando se trata de lutar contra a morte E agora? E agora você descobre o que precisa fazer Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto Mesmo quando deveria Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi Mas isso nunca impediu você de cair na ação E ir aonde quer que fosse E não vai impedir agora Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando Causou um impacto Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa Com você acontece o mesmo Nunca olhe pra trás Se tiver que matar, mate Se tiver que queimar tudo até virar pó Então queime Obrigado por tudo isso Caceta Tô com vontade nem de levantar Poucos têm Mas tudo tem seu fim Samurai Que que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora Preciso falar contigo Quê? Se puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Motor, não motor Até a máquina de lavar tem motor Vou te falar Não era o que eu esperava Achei que ia ter emoção Não um debate profundo sobre o sentido da vida Olha, amor E não sou eu que decido o que acontece É o seu subconsciente que leva o lance Na próxima me lembra de mandar meu consciente pra puta que pariu Tá Só não conta pra ninguém sobre isso Pode ser? Eu vim falar contigo, Skye Não com um algoritmo sentimental Evelyn Parker O que você sabe sobre ela? Não muito Todo mundo tem a sua cabine Sua vida E seus problemas É um ecossistema frágil Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar Só que não Some agora ou eu chamo a segurança Você tem que me ajudar Por favor Não sou treta Mas ela pode estar enrascada Só quero conversar Saber se ela tá bem Caso não tenha percebido O trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos Um dia você tá aqui No outro é mandada embora Ou até some Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá Fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente Só sei disso Essas merdas rolam por aqui mais do que qualquer pessoa imaginaria Eu perguntaria pro Tom Os dois eram inseparáveis Era uma fofocaiada Um cliente atacou ela? Eu acho Não sei, foi uma bagunça total A segurança entrou no meio, resolveu Foi bem rapidinho Ninguém sai perguntando por aí É melhor não bisbilhotar Nem escutar Só ficar de cabeça baixa Onde isso rolou? Na cabine dela Eu te falei que ela tava com um cliente Vai ficar parada aí ou vai me falar o número? Onze Essa cabine tá ocupada agora? Não Disseram que ela tá com defeito Preciso entrar nessa cabine de algum jeito É? E fazer o quê? Não é da tua conta Vai abrir ou não vai? Beleza Só não me enche o saco Nunca mais Fala com o Tom Quem é Tom? Um boneco Que nem a gente Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP Cabine 2 Eu acho Valeu Tá vendo? Acabou que você foi bem útil Bora então dar uma olhada Sangue Fresco Mas não muito Direi que foi mais um ferimento do que alguém morto Tá vendo? O quê? Não tem nada Exatamente Devia ter uma porta pra boneca dar aquela plugada Eles arrancaram? Vai saber O que é isso? Bom, não foi o cliente que perdeu a linha, né? Alguém botou no cu dela com força O que é que tu acha? Ciberpesquase Parece doideira, mas podem ter hackeado ela remotamente Trilha-rede, será? Estranho O que é isso? Como é que é? Não posso entrar? Tá maluco, irmão? Tô aqui nessa porra Toda semana O senhor não tá autorizado pra entrar na área VIP Tô sim, cara Não, senhor, não tá, não O senhor pode falar com o gerente Ô, mano, eu tô falando com você aqui, ó Papo reto Você sabe quem eu sou? Se não sabe, vai ver agora Esse pau no cu não sacou que eu tenho o direito de tá aqui, porra Senhor, eu tô vendo aqui que a sua assinatura VIP venceu Como é que é, porra? Calma, por favor, se não terei de acompanhar o senhor até a saída Você vai voltar lá pra cima? Daqui a pouco Preciso me ir já Dizem-o Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí... quando o cara do pau vai finalmente clarecer alguma coisa nessa porra à espera de um milagre, a cabeça oca dessas bonecas, ai essa porra que eles tinham que trocar. Vamos lá. Vamos lá. Não, claro, estou dentro. Qual é a capacidade? Sim, eu estou com a moto. Eu sei para onde. Eu estou com a moto. 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 Por quê? Eu estou com a moto. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ah, vai. Quero só ouvir. Enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? Depois de tanto tempo? A Rambo Cadenza é pertinho daqui. A gente se matava de tocar lá. Lugar massa. Lá tá cheio de gente com cabeça firme. Talvez saibam de alguma coisa. É... Johnny, acho que transformaram o teu lugar massa num restaurante. É, e o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time, hein? Ah, é por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Fala aí. Tu tá ligado na Rambo Cadenza? Ah, não. Mais um. Tu não é muito novo pra gostar disso? Como é que é? Eu juro, todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui, perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpes compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha era que colocar logo uma placa. Tá ligado em alguma gravação da época da Rambo Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? 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 Ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? É, tô ligado sim. Tem um Tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de maluco aí. E por acaso tu sabe onde eu encontro ele? É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá. O cara tá sempre por ali. Naquele mercado. O que é que ele vende? Moranguinho orgânico com creme. Que que tu acha? Ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas índia antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é, valeu. E aí? Ué, tô atrás de uns sons irados. Tem laser pop aí? Alguma parada das Scrax? Eu não tenho essas merda aqui, não. Tu tá querendo música boa ou música de baitola? Relaxa, meu Tchum. Tô zoando. Laser pop. Merda de laser pop. Aqui, no meu stand. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tem o Cartesian Dualist? Coisa do Eurodile? Time Dead Overlord? E da Samurai? Chuchu! Nem precisa perguntar. Never Fade Away. Dancing Dwight, My Ex. Chippin' In. Pode escolher. O Silverhead era foda. Um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles. Mas daí eu passaria fome. E alá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho. Os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silverhand era pica demais pra eles. Eles eram pica, doido. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo corvo. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Laser way down the rebel path. Quero um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se. Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo. Já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações. Mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Não sou poser não, rapá. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona? Eu sei o que ele disse pro Carrie pela última vez. Foda-se essa banda, Carrie. Não é a tua plateia. Não é teu som. Faz tua parada. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram. Sem testemunhos. Será que um ignorante qualquer saberia o que falam pros novatos da Arasaka? Falam que quando um estagiário não cumpre o prazo, o fantasma de um homem bifurcado vai atrás dele. O que ninguém lembra é que o fantasma é o Johnny. Eita! Tô impressionado. Fazer alguém da Arasaka te contar isso? Tá falando sério? Tu é mesmo fã do Silverhand? Quando outras crianças estavam aprendendo Chrome Crayons, eu já tinha decorado o Chippin'In. Falou bonito, rapá. Mesmo me olhando meio estranho. Tu é de boa. Enfim. Tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Muito obrigado. De onde vem essas coisas todas? Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara, sessentão e ainda vivendo em 2020. O cara é Mottietti. Não tá feliz por conhecê-lo? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Bora meter o Delta daqui. Já tem 60 anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova, xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas... Mesmo assim tá. É, agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão. Eu sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.